Olá pessoal, bora pra mais um vídeo. Hoje eu vim aqui pra trazer a resenha de dois produtinhos que eu comprei na Shopee, que são o Body Splash e o Desodorante Colônia. Na verdade, esses dois produtinhos eu paguei R$25,00 e tá lá como contratipo, né? Contratipo, então não é o original no caso, né? A embalagem é bem, assim, rústica mesmo, bem... o que eu posso dizer? Você olhando assim, você já vê que é falsa, tá, gente? Então, confesso que quando chegou aqui em casa eu fiquei com um pouco de medo. O que tá escrito nele eu não consigo saber, porque tá escrito em English e em, acho que, francês, sei lá. Assim, é bem rústica mesmo a embalagem, ó, você pode ver que é bem rústica mesmo, dá pra você perceber que não é o original. Só de olhar pra ele, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque eu falei assim, nossa, como é que eu vou passar um negócio na minha pele, que eu não sei nem a procedência, né? Aí, eu fui procurando na internet, o pessoal falando, principalmente no YouTube, que gostava e tal, e comprava o contratipo, e que gostou do contratipo também, que ninguém tava falando que fez mal, que prejudicou a pele, alguma coisa, então eu já fiquei mais calma. O nome dele é Endless Love, que eu até esqueci de falar no começo do vídeo. Endless Love, da Victoria's Secret. Eu peguei, né, no site Fragrantica, as notas que seriam do Endless Love original, né? Mas eu acho que como o contratipo é um contratipo dele, deve ser as mesmas notas, né, no caso. Então, a tradução de Endless Love é amor sem fim. Ele, lá no site, o pessoal falou que consegue sentir as notas florais, frutadas, amadeiradas, floral amarelo, doce, fresco, especiado, herbal e verde. As notas, não tem nota, assim, não tem pirâmide olfativa, né? Lá só tem as notas mesmo, que é flor de maçã, que você consegue sentir bastante. Langlang, o pêssego, romã, camomila e babosa. Eu pude reparar, principalmente nas colônias, nas fragrâncias antigas da Victoria's Secret, que essa nota de camomila e de babosa, ela tá presente em quase todas as fragrâncias deles, que eles gostam bastante dessa fragrância. Eu só acredito que seja, assim, a camomila e a babosa sejam notas, assim, tipo, fixas, da, da, tipo assim, deles colocarem como se fosse uma, como se fosse, assim, uma identidade deles nos produtos deles, que seriam essas notas de camomila e babosa presente em todos os produtos. Essas fragrâncias, né, no caso. Então, vamos falar um pouquinho do hidratante. Eu usei já esse tanto, ó. A princípio, eu fiquei um pouco assustada. Deixa eu colocar aqui no meu mão pra vocês verem, ó. A textura dele é assim. Eu vou fazer mais difícil também, né? Ele tem uma corzinha azul, mas depois ele some, ó. E ele fica branco. A hora que você esfrega lá, não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele fica branquinho. E na hora que eu passei na minha perna, minha perna ficou inteira branca. E eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, quer ver que esse bendito desse hidratante, ele não vai... É... Tipo, ele vai ficar um sebo na minha perna e eu não vou conseguir, vou ter que tomar banho. Não é que o desgramado, ele absorveu bem. E fica um cheirinho muito gostoso, gente. Muito gostoso. Ele é bem aquático, assim. Você consegue sentir bastante um cheirinho aquático. Você consegue sentir bastante esse cheirinho da camomila, que é um cheirinho, assim, confortável. A babosa eu não posso falar que eu consigo sentir, porque eu não sei qual que cheiro que babosa tem. Mas a camomila eu consigo sentir bastante nessa fragrância. E depois vem a flor de maçã, o pêssego. Ele é muito, muito, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo, gente. E ele hidrata bastante. E pra quem gosta de saber, ele tem a parafina líquida, né? Aqui tá falando mais ou menos a composição. Que ele tem aloe vera, que ele tem antioxidante, que ele tem vitamina E, vitamina C. E que... Deixa eu ver se eu consigo entender mais alguma coisa. Que ele penetra rapidamente na pele. E é verdade, gente. Ó, já tá sequinha a minha mão. Eu gosto de passar bastante ele pra dormir no pé. Tem um cheirinho muito gostoso, assim, muito confortável. Muito gostoso de passar, assim, pra dormir mesmo. E ele fixa bem. O hidratante, ele fixa melhor do que o Body Splash, tá? A fragrância. Eu achei muito gostoso. Eu gostei, achei que vale bastante a pena. Por se tratar, assim, de um cheirinho gostoso, né? Um hidratante bom. Que absorve rápido e não... Tipo assim, todo mundo vai gostar, assim. Eu acredito que seja um cheirinho bem, assim, agradável pra bastante tipo de pessoas. Tipo de gostos. E o Body Splash. Que ele tem uma saída bem alcoólica. Mas ele tem o mesmo cheirinho da... Do hidratante. Bem gostoso. Bem camomila. Bem flor de maçã. Pós banho. Ele é uma delícia, tá? Você pode tomar banho. Que você vai ficar cheirosa. E tipo assim... Ele não fixa, tá? Vou te falar bem a verdade. É 30 minutos e ele já, tipo, desapareceu. Você só consegue. Se você usar ele com o hidratante. Ele fixa um pouco mais. Aí, umas duas horas. Ainda você consegue sentir o cheiro, tá? Mas se você passar só o Body Splash. É 30 minutos e já era. Agora, se você passar o hidratante e o Body Splash. Você consegue ficar aí umas duas horas perfumada. De boa, tá? E o hidratante. Ele tem um... Uma coisa também. Na hora que você vai tomar banho. Você sente que ainda tem... Que a pele tá hidratada. Que o hidratante ainda tá ali. Ele não é aquele hidratante que você passa. E a pele absorve. Ele fica ali, tipo, com uma camada protetora. Não sei se é porque ele tem a parafina líquida, né? Deve ser por causa disso. Mas ele fica ali na pele. Meio que protegendo, né? E, tipo, ele não fica pegajoso. Ele fica um hidratante assim que você passa. Aquele... Vou passar aqui pra você. Você passa, ó. E ele, tipo, absorve muito rápido. Se você passar bastante, ele fica meio esbranquiçado. Mas se você passar pouco, ó. Fica um cheirinho bem gostoso. E fica bem hidratado. E fica bem macia a pele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Essa foi minha resenha do contratipo da Victoria's Secret. Secret? And it's Love. Eu comprei na Shopee. Paguei 25 reais. Eu acho que foi 25. Tem vários tipos lá. Tem vários vendedores que vendem também esse produto. Eu gostei, tá? Aí vai de pessoa pra pessoa. Se você quer experimentar, né? Se você gosta de contratipo. Se você só usa o original. Aí vai de pessoa pra pessoa. Mas eu gostei. Achei que valeu muito a pena. Achei o cheiro bem gostoso. E é isso, gente. Essa foi minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.